Música Estamos nos estúdios da Rádio Itabira, no centro-leste de Minas. A emissora, a mais antiga da cidade, é uma das poucas ainda a operar na frequência AM. Com uma programação variada, a rádio conta histórias que marcam a evolução de toda a região. Música Meu pai, Luiz Menezes, era uma pessoa que enxergava muito adiante do tempo, era apaixonado pela comunicação. A fundação da rádio foi no início da década de 80, depois de uma peregrinação por várias vezes a Brasília, contatos com políticos, uma dificuldade muito grande para derrubar as barreiras e concretizar esse sonho do meu pai. Então, a rádio é fonte de informação, a rádio favorece relacionamentos e ela tem um alcance que é muito diferente. A rádio é uma fonte confiável de notícia. Então, esse é o espírito da Rádio Itabira. Em algumas localidades, só dispõe da rádio. Meu nome é Mário Vicente de Souza, eu sou radialista há 43 anos. Música 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 Música